A diretoria do bairro Riacho Doce estará realizando no mês de março os campeonatos do bairro. Toda a organização já está sendo feita. Ainda não tem uma data específica para que os campeonatos aconteçam. Uma reunião será realizada para que a data dos jogos sejam divulgados. Porém, as inscrições já estão disponíveis. E agora a nossa diretoria de novo tem a honra de convidar as equipes vizinhas do nosso bairro. Então, é onde nós vamos dar início, em março, a Copa da Rainha, o Campeonato Sub-20 e o Copão. Todos esses campeonatos nós vamos começar em março. A gente já está se organizando, fazendo toda a programação. E de antemão a gente quer convidar aquelas equipes que queiram participar, que nos procurem. Eu, o Neguinho, o Paulo, qualquer um que faça parte da nossa diretoria. Porque hoje quem está organizando o campeonato do Riacho Doce e os campeonatos gerais, é a nossa diretoria do centro. Isso a gente faz questão de todos somar junto com a gente. Para não ficar sobrecarregado só sobre um ou dois, que eu hoje sou diretor de esporte. Mas eu faço questão, a nossa diretoria sempre está unida, graças a Deus, para fazer essa organização. E a gente quer convidar os times de fora, tanto feminino quanto masculino, que nos procurem, que nós já estamos se organizando. A gente vai começar agora em março. O campeonato, que acontece todos os anos, tem participação em massa de times de outros bairros. E esse ano não será diferente. Desde já, todas as equipes que tiverem interesse em participar estão convidadas. A gente está com uma data, a gente está primeiro chamando os times, para a gente poder montar reuniões com os times, para a gente decidir uma data certa para começar. Então a gente está com o planejamento de começar em março, só que a gente ainda não tem uma data bem estipulada. É só em março. E junto com os times a gente vai decidir uma data certa para começar. Bom, a gente pode encontrar a gente aqui no Riacho Doce, pelos telefones também. No caso, o meu telefone é 91989781, falar diretamente comigo. Tem também o Neguinho, tem o Paulo, tem o Djalma, as pessoas que fazem parte da diretoria, o Zezinho. Então é só procurar a gente com o telefone, com o nosso telefone, que a gente vai estar dando mais explicações. Então já tem uns times que já estão inscritos, já até criei um grupo de WhatsApp para a gente ficar passando as informações. E é assim. E aí E aí E aí